Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia e hoje a nossa atividade é no livro No Tom da Aprendizagem, página 14. É essa atividade que está aparecendo aqui. O que é essa atividade? Vocês já conhecem as partes de uma planta, não conhecem? Que são folhas, fruto, caule, raiz, certo? Nós já estudamos isso, não é? A nossa atividade hoje é para vocês desenharem neste caule, este é o caule De uma árvore, não é? De vocês desenharem o que está faltando nessa planta O que está faltando aí? As folhas, as flores, os frutos e a raiz Façam um desenho bem bonito e bem caprichado, combinado? Não se esqueçam de registrar e mandar aqui para o WhatsApp da fama Agora é hora da história Hoje eu vou passar para vocês a história do João e o Pé de Feijão Vamos assistir? Era uma vez uma pobre viúva que vivia com seu filho Ele não trabalhava porque era um jovem muito preguiçoso E por isso quase não tinham dinheiro Mãe, tem alguma coisa para comer? Estou com fome Os dias se passavam e cada vez estavam mais pobres E então tiveram que vender a única vaca que tinham, Milk White Pois não podiam mais alimentá-la A mãe do João pediu para que ele fosse até a venda mais próxima Para vender a vaca e conseguir alguns tostões Dessa forma, eles teriam algum dinheiro para comprar comida No seu caminho até a venda João conheceu um senhor bem esquisito Que ao olhar a vaca, disse a ele Olá, meu garoto Se você me der essa vaca, eu lhe retribuirei com muitas coisas valiosas João ficou muito feliz O velho senhor pegou os cinco feijões do bolso Feijões? Mas esses são feijões mágicos João não conseguia acreditar no senhor Mas o velho insistiu Meu jovem, você parece ser um bom e esperto garoto Fique com esses feijões mágicos Você não irá se arrepender Confie em mim O jovem então acreditou no velho E deu a ele a sua única vaca Que foi paga com cinco feijões Feliz com a troca que tinha feito João correu para casa Mamãe, olha o que eu consegui Vendo João correr tão animado Sua mãe pensou que ele havia vendido a vaca por um bom dinheiro Foi então que o jovem lhe mostrou os feijões mágicos Sua mãe ficou muito brava E jogou os feijões no jardim E deixou João de castigo no seu quarto Você ficará aí dentro Até que eu te deixe sair Sem o jantar De manhã João olhou pela janela E não pôde acreditar no que viu O pé de feijão Estava crescendo muito rápido Não era uma árvore Nem uma flor gigante Era um pé de feijão mágico João pulou no pé de feijão de sua janela E usando as folhas e as vinhas como um degrau de escada Ele foi escalando o pé Depois de algum tempo Ele chegou a um lugar bem estranho Onde tudo era gigantesco E viu um caminho cheio de flores Com uma casa enorme ao final João chegou à casa E bateu na porta A mulher gigante A mulher gigante respondeu A mulher gigante respondeu Tem alguma coisa pra comer? Estou com fome Eu tenho Mas você precisa ir embora Antes do meu marido voltar Ele adora o sabor de crianças Jack ficou com muito medo Mas estava com tanta fome Que sentou à mesa e começou a comer Foi quando ouviu alguém do lado de fora cantando Fim, fá, fô, fã Sinto o cheiro de criança Como crua ou assada Vou encher a minha pança A mulher chamou João e disse Se esconda dentro do forno E João não pensou duas vezes O gigante entrou na cozinha E começou a farejar Estou sentindo o cheiro de criança Imagina, meu amor Você deve estar sentindo o cheiro da comida que eu fiz para os gatos Depois que terminou o jantar O gigante começou a contar suas moedas de ouro E cansado de tanto contar Acabou adormecendo João então saiu do forno Pegou o saco de moedas Jogou para baixo do pé de feijão E começou a descer Pegou novamente o saco E correu para dentro de casa Quando sua mãe viu as moedas de ouro Ela ficou muito feliz Pois daquele dia em diante Eles não seriam mais pobres E não passariam mais fome Mas depois de algum tempo Todo o ouro acabou Sem nenhuma outra opção João escalou novamente o pé de feijão E foi para a casa dos gigantes A mulher do gigante Suspeitou do jovem Da última vez que esteve aqui Perdemos um saco de ouro Mas ainda tinha a pena do garoto E o convidou para entrar Pouco tempo depois O gigante chegou Fifafofan Sinto o cheiro de criança Como crua ou assada Vou encher a minha pança Ouvindo a música do gigante João se escondeu novamente no forno Terminando o jantar O gigante pediu a sua mulher Que trouxesse a galinha Assim que ela trouxe Ele pediu para a galinha Que botasse um ovo Para a surpresa de João A galinha botou um ovo de ouro E quando o gigante Foi para o seu quarto descansar João saiu do forno E roubou a galinha Jogando-a para baixo Do pé de feijão Agora João e sua mãe Estavam ricos novamente Mas o tempo se passou E novamente João quis tentar a sorte Começou a escalar o pé de feijão Rumo à casa gigante Ao entrar na casa Dessa vez ele não viu a mulher E decidiu se esconder Dentro de uma grande panela Dentro de uma grande panela Algum tempo depois O gigante chegou Fifa Fofam Fofam Sinto cheiro de criança Como crua Tua ou assada Vou encher a minha pança E a mulher gigante Não quis mais proteger o garoto Se tem uma criança nessa casa Ela deve estar escondida dentro do forno Mas dessa vez João estava escondido dentro da panela O gigante e sua mulher Estavam decididos a encontrar o garoto Mas apesar de procurarem em toda a casa Não conseguiam achar Depois do jantar O gigante colocou uma harpa de ouro na mesa E ordenou a mulher que a tocasse Ouvindo as canções de Linar O gigante caiu no sono Naquele momento O que João mais queria no mundo Era ter aquela harpa para ele E então decidiu escalar a perna do gigante E pulou na mesa Onde estava a harpa Mas algo inesperado aconteceu Socorro! A harpa gritou João pulou da mesa com a harpa nas costas Acordando o gigante Que foi correndo atrás dele João começou a descer o pé de feijão O mais rápido possível Mas o gigante o seguia Chegando em casa Gritou para sua mãe Mãe! Rápido! Traga um machado! E os dois começaram a cortar o pé de feijão Finalmente O pé de feijão E também o gigante Caíram no chão Fazendo um barulho enorme Eles estavam a salvos do gigante Não acredito! Estamos salvos! Eles estavam a salvo sim Mas João ficou muito arrependido De todas as coisas que tinha feito Ele quase perdeu a vida Por causa de sua ganância Então Ele prometeu a sua mãe Que nunca mais iria roubar nada de ninguém E que seria um trabalhador honesto Daquele dia em diante Eles nunca mais ficaram pobres novamente Sim Eles ainda tinham A galinha dos ovos de ouro Para ajudar Mas mesmo assim João nunca mais parou de trabalhar O que vocês acharam dessa história? Esse gigante E esses feijões mágicos? Nossa! Queriam os feijões desse, né? Sabe qual que é a sua atividade agora? Você vai recontar a história do João E o pé de feijão Para o seu responsável Para ver se ele vai gostar Como nós também gostamos E depois Façam um desenho bem lindo Ilustrando a nossa história de hoje Combinado? Um grande beijo para vocês E até a nossa próxima aula Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus